Então está dessa forma, certo? Mas o assunto não é isso não, gente. O assunto não é isso não. O assunto é sobre uma história fantástica que aconteceu no ano de 1922 na cidade de Água Branca É isso aí. Uma história que ficou na... que virou revolução e explodiu no mundo inteiro. Capa de jornal, entrou no jornal, todos os jornais saíram e tudo. E não tem ninguém que pode falar mais do que essa história, do que o meu querido amigo aqui, Júnior. E ele está aqui para contar essa história que aconteceu no ano de 1922 na cidade de Água Branca. Júnior, fala aqui, não só para mim, como para todos os meus inscritos que estão aí assistindo esse vídeo. O que foi que aconteceu na cidade de Água Branca no ano de 1922? Boa tarde para todos vocês, ouvintes do Marcelo, do canal do Marcelo. Preço que você se inscreva no canal dele, dê o seu joinha, seu like e deixe seus comentários. E vamos lá, viu? Pois é, Marcelo. No ano de 1922, aconteceu esse grande fato histórico. Foi o ataque de Lampião à cidade de Água Branca. Nesse mesmo ano de 1922, Lampião, já chefe de grupo, deixado esse grupo por Sr. Pereira, Sebastião Pereira, que deixou o grupo a pedido do padre Cícero Romão, e o Sr. Pereira, que era chefe de Lampião. Ele deixou o grupo, nesse ano de 1922, entregou o cargo ao Vigulino Ferreira da Silva. E ele, sendo já chefe, precisava de recursos, de dinheiro, para manter a sua cabroeira, né? Os cangaceiros, os seus 50 cabos. Com vista disso, ele pediu esse recurso, através de um bilhete, a baronesa de Água Branca, né? A dona Joana Maria Sandi de Siqueira Torno, que era a baronesa de Água Branca. Ele pediu 20 pontos de réis a ela, para ajudar nas suas despesas. E ela deu logo uma resposta a ele, dizendo assim, abre aspas, Tenho 20 pontos de réis, mas é para comprar bala por couro dele. A essa resposta, Lampião ficou por meses sem fazer nada. E ela, imediatamente pediu ajuda ao governador da província. Meu querido amigo Júnior, nessa época, quem era o governador do estado de Alagoas? O senhor interventor era Fernandes de Lima, que ajudou a baronesa, dando esse recurso, né? Para reforçar sua guarda territoriana, a qual ela pediu a ele. O governador, ele mandou, em média, de quantos homens para proteger a baronesa. Ele mandou, em média, da faixa dos seus 30 homens, 30 soldados, 30 volantes na época, para ajudar na guarda que já existia, né? O Lampião, a saber dessa resposta que a baronesa mandou para ele. Ele temeu e ele passou quantos dias para voltar na cidade? Ou ele não foi à cidade? Como eu disse, ele ficou por vários meses sem fazer nenhuma ação com relação a isso. Ele ficou pensativo. E as pessoas, vendo que ele não fez nenhuma ação, principalmente a guarda, que a baronesa que viu e ela também, viu que ele ficou sem fazer nenhuma ação, então relaxou na guarnição, relaxou. A guarda começou a pensar assim, as pessoas da cidade, a Lampião pediu esse dinheiro, a baronesa negou, então, e ele não foi mais nada. Já está por vários meses que ele não vem aqui, então ele não vai fazer mais nada. Aí deram por esquecido. Isso aí. O Lampião passou mais ou menos quantos meses para atacar a cidade de Água Branca? E qual foi a estratégia que ele usou para que desse tudo certo? Pois bem, ele, Lampião, ele passou por vários meses sem atacar a cidade de Água Branca, né? As pessoas se relaxaram, a guarda, então o que ele fez? Ele pegou um espião dele, um cangaceiro, um espião, e mandou para a cidade, já sabendo que a guarnição estava, ele não sabia direito que a guarnição tinha relaxado, mas mandou o cangaceiro ir para espionar o que é que estava acontecendo, porque já que já tinha policiais lá na área, ele mandou o cangaceiro espionar, ele espionou e viu que a guarda estava relaxada, né? Então, quando o cangaceiro foi, o espião, ele mandou espionar a cidade de Água Branca, aí ele chegou, foi para, de lá ele rumou para o município de Bom Conselho de Papacaça, lá no estado de Pernambuco, onde ele ficou acampado por quatro dias, quatro dias, e acampamento ali no, na cidade, nesse Bom Conselho de Papacaça, nesse povoado, lá no estado de Pernambuco. Então, ele ficou acampado e chegou no dia 25 de junho, num sítio de um proprietário, e rendeu o proprietário e toda a sua família, e mandou esse proprietário ir lá no dia de segunda-feira, dia de feira, comprar compras para ele, ou seja, ele montou uma estratégia, já que Água Branca estava lá, desprevenida, ele montou uma estratégia, qual foi a estratégia que ele montou? Mandou esse proprietário do sítio ir comprar fósforo, caixa de fósforo, esteira de pipiri, duas redes brancas, e uma lata de tinta vermelha, veja que naquele tempo, que mentalidade de Lampião, já uma estratégia com isso, ele montou, espia só pessoal, que estratégia ele fez, pronto, feito isso, ele ainda comprou roupas de sertanejo, e montou um cenário, ou seja, as duas redes brancas que ele comprou, ele manchou todinha de vermelho, com a lata de cinta que tinha comprado, puxou as duas redes em uma vara, e na esteira de pipiri, ele botou os armamentos todinho com munição, está entendendo? Os armamentos todinho com munição, ele botou lá, tudinho junto, enrolou e botou dentro, simulando aí um funeral. Então, naquela época, o funeral era de rede? Era de rede, sim, exatamente. Então, ele criou essa estratégia para entrar na cidade dessa maneira? Exatamente, é isso que ele fez. Mas, o delegado da cidade, quem era o delegado da cidade? Na época, o delegado da cidade era um chamado Amarilho, Amarilho Batista, que em outra ocasião, que é outra história que vamos contar, e depois foi outro ataque que ele fez, ele foi olhar para matar o Amarilho Batista, porque ele fez com que o coronel José Lucena, ele deu apoio para o coronel José Lucena matar o pai dele na época. Quando ele chegou na cidade, quantos policiais tinha na delegacia? Pois bem, como eu disse, ele levou, puxou o funeral e chegou à porta da cidade, entrou na cidade, tinha cerca de 30 soldados na delegacia. Nenhum dele não desconfiou de nada? Não desconfiou de nada, só apenas um soldado perguntou o que é que ele queria. Aí Lampião disse que era um funeral de duas pessoas que ele achava no caminho e queria levar para a delegacia para as autoridades fazerem o corpo dele, depois de um filho. E foi assim que ele conseguiu entrar na cidade de Água Branca? Exatamente, ele entrou na cidade de Água Branca, o corneteiro vendo que Lampião estava ali, mas não sabia que era ele, que estava aqui sertanejo ali, tocou a corneta para chamar o restante. Quando o restante dos policiais que estavam espalhados veio com o sargento, imediatamente a cabroeira que estava próxima à cidade, escondida, estrincheirada, deu avanço e rendeu todos eles. E Lampião ainda disse assim, o funeral aqui, o enterro e o sargisse, os cabras safados. Aí assaltaram o cuvinho, vendendo o cuvinho, botaram os soldados, os 30 soldados, mais de 30 que tinham, os 30, depois mais uns 20 a 25 soldados. Todos os presos dentro da delegacia, com sargento e tudo, botaram eles presos na delegacia, prenderam o cuvinho, soltaram os 20 presos que estavam lá e mununciou todos os presos. Ou seja, ele soltou os presos para ajudar eles? Para ajudar eles com os outros cangaceiros, em casa com eles, 50 cangaceiros. E os policiais, tudo bem, ele colocaram dentro da delegacia. Dentro da delegacia, dentro da sua própria delegacia. Veja que estratégia de Lampião, velho. Naquela época ele usou uma bela estratégia. E ele chegou a matar alguma pessoa? Usou tiro? Foi preciso usar tiro? Ele não matou, mas usou, acordou a população às 5 horas da manhã. A gente foi às 5 horas da manhã, mais ou menos. A base de tiro e gritaiagem, dizendo assim, eu não vou fazer nada com você, não. É só aqui um acordo com a baronesa que eu tenho com ela. Aí começou a dar tiro, dar tiro, dar tiro, acordou o pessoal, o pessoal ficou. Nesse tempo que ele fez isso, nesse tempo que ele atacou, a baronesa já não estava mais com as suas seguranças, mais que o governador mandou. Exatamente, não estava mais, não estava mais, não estava mais. Porque as seguranças foram todas elas presas. Os 30 primeiros, depois os outros 25, mais ou menos. A baronesa tinha em média de quantos anos? Tinha a faixa de 80, 84 anos ela tinha. Já era uma senhora idosa ela. Já era uma senhora idosa? Já era uma senhora idosa. Aí depois que ele fez isso, colocou os presos tudo dentro da delegacia, deram os tiros para cima, acordando o povo. E o quartel ficava próximo? Ficava próximo, já próximo era a fronte da delegacia mesmo ali do quartel. Aí ele fez o corneteiro tocar? Tocar para chamar o restante do policial, né? Ficava aí que se tinha algum policial ali, o restante mais de 20, veio, aí ele já tinha rendido uns 30 e rendeu o restante. Também colocou tudo dentro da delegacia e foi assaltar, mandou os cangaceiros maus presos assaltar a cidade, os centros comerciais, as casas que eram de comércio e os pessoas mais ricos da cidade que tinha. Ele assaltou e foi mais outro, fez cangaceiro na casa da baronesa, onde ele pegou dela, assaltou dela, 30 pontos de réis, que era uma pequena na época, umas joias brilhantes, ouro, um crucifixo inclusive que ela tinha, que era muito valioso, ele conseguiu também levar dela e mais 25 cabos alecrimos, que foi perdido, dando um prejuízo maior. Quer dizer que o prejuízo foi muito maior do que ela ter dado os 20 pontos de réis? Exatamente, o que você falou aí. Se ela tivesse dado os 20 pontos de réis, seria melhor para ela. Ela estava com quem na casa nessa hora? Tinha uma empregada dela, que inclusive, Marcelo, a empregada conduziu aquele tumulto todo, saiu de camisola, vestiu a roupa e os cangaceiros a vestiu ela assim, quando ela pulou a janela para pedir uma ajuda, um parente dela de uma casa próxima. O parente dela até se municiou e armou, mas quando viu que não tinha jeito, que era cangaceiro, deixou para lá. E a baronesa ficou só mesmo, com um pinhão lá de na casa. Depois que ele fez isso, o assalto e tudo, o que foi que ele fez mais com a baronesa? Para finalizar, ele fez o seguinte, quando ele assaltou ela, ele obrigou a baronesa de Água Branca, a Granfina, a Granfina, considerada ali a Granfina, a maioral, como podemos dizer no dia de hoje, obrigou ela a passear com ele por todas as ruas da cidade, todas as ruas das ruas da cidade, principalmente na praça, onde os cangaceiros e algumas pessoas que já estavam ali, já com amizade com os cangaceiros mesmo na praça mesmo, já fazendo amizade com o cachaça, com os cangaceiros, em termos de riso, gargalhada, zombaria, zombaria da baronesa ali, ou seja, o campeão, além de fazer isso, assaltou a baronesa que enfrenta a sua própria população, ele andou de mão dada na cidade, com ela de mão dada, passeou com ela de mão dada na cidade, com volta de quantas horas ele andou com ela na cidade? Ele passou mais ou menos assim, podemos dizer assim, a partir de uma hora andando com ela pela cidade, com volta de uma hora andando com ela na cidade, a baronesa, ela era o que? ela era uma rainha, ela era o que da cidade? Ela era baronesa, ela comandava ali a cidade de uma certa forma, ela era a maior ali da cidade, tinha um certo poder ali na cidade, né? Inclusive... Gente, a gente está cansado, porque a gente está subindo aqui essa ladeira aqui, com essa visão aqui bacana, como vocês estão vendo, certo? Do outro lado lá, dá para ver a cidade de Coqueiro Seco, e olha que visão fantástica e linda. E vamos continuar aqui com a história que o meu amigo aqui, Júnior, está contando. Aí, Júnior, ele andou por volta de uma hora com a baronesa. Com ela passeando, né? Certo. Passeando pela cidade ali, mostrando ela com ele, para todas as pessoas, toda a população ali, e ficaram achando aquilo ali, um fato muito incrível de uma pessoa fazer aquilo, e Lampião fez, né? Porque ele era um cara estrategista, inteligente. Foi o primeiro assalto do Lampião. Foi o primeiro assalto que originou na fama dele. Na fama dele. Ou seja, ele nunca tinha feito nenhum assalto. E o primeiro assalto que ele fez foi aqui no estado de Alagoas, na cidade de Água Branca, na casa da baronesa. Exatamente, porque foi logo quando ele começou, ele já andava um pouco no cangaço quando ele estava com o senhor Pereira, como eu disse a você, nesse ano de 22. Mas, era recente, né? O senhor Pereira deu o cargo para ele e foi embora para Goiânia. Para um pouco aqui. Deu o cargo a ele e foi para Goiânia e ele ficou comandando ali. Aí foi o primeiro assalto que ele fez, que originou em grande fama para ele, nessa época. Onde repercutiu por todo o Brasil e os jornais já ficaram de olho nele, os jornais. Dando notícia do bandoleiro, bandido, que estava fazendo o assalto, como diz assim. Aquela casa, aquele casarão da baronesa foi fundado ali em que ano? O casarão da baronesa foi fundado no ano de 1860 pelo seu marido na época, que era o Antônio Joaquim Sande de Siqueira Torres, o barão da cidade de Água Branca na época. E depois ele faleceu e ficou com um barão mesmo. Em 1860? Em 1860. Ele que administrou a construção desse casarão. Desse casarão. E até hoje ainda se encontra na cidade... Está intacto lá. ...de Água Branca. Exatamente. Se você quiser conhecer, vai lá conhecer na cidade de Água Branca, aqui em Alagoas, o casarão da senhora baronesa. Inclusive eu peço um apelo, como já algumas pessoas já pediram, que era bom que fizessem um museu ali, né? Pedisse autorização da família e tudo mais, a prefeitura entrasse ou algum público... Senhor governador, veja isso aí... Para não se acabar aqui, é a história nossa. Veja isso, é uma grande história, certo? Então, vê o que é que pode fazer naquele casarão da cidade de Água Branca. Esse casarão aí, vê o que é que você pode fazer para que não se destrua. É uma grande história e é um casarão histórico, onde aconteceu uma grande... Como é que se fala? Um grande fato histórico. Um grande fato histórico. Que é da nossa região. Que revolucionou o mundo inteiro. Certo? Todo mundo conhece essa história. Olha que visão linda. Fantástico. Bacana. Sensacional. Onde a gente se conta aqui. A gente veio para aqui para contar essa história aí. E a gente está subindo aqui essa rampa aqui. Parei porque o meu amigo aqui estava quase passando mal. E vamos lá, vamos continuar subindo. E aí, Júnior? Aí depois disso, Lampião foi embora. E ele parou de frente à delegacia e ainda gritou pelo nome do delegado, foi? Sim. Essa história do delegado aí já foi outra vez que Lampião foi. Não foi nesse mesmo dia não, porque ele grita pelo delegado? Não. Essa aí já foi a outra investida que ele fez na Cidade de Água Branca. Em outro tempo, em outro ano, ele fez querendo matar. Ele foi à procura do delegado da Cidade de Água Branca. O Amarillo Batista é o nome do delegado. O Maurílio Batista. O Amarillo Batista. E apoiou o coronel José Lucena de Alagoas. Deu apoio a ele para matar o pai de Lampião, né? Na época, né? E matou. Aí, em virtude disso, Lampião foi lá para matar ele outra vez. Em outra investida que ele foi lá. Certo. Mas aí é outra história que depois a gente vai contar. Aí nessa... Já foi outra vez que ele foi lá e gritou por ele. E outra vez. E outra vez ele foi lá e gritou dizendo Amarillo! Saia, Amarillo! Saia! Que aqui é Lampião! Mas só que ele se escondeu, o Amarillo, né? Ela com medo, né? Gente, se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo aí e fica todos com Deus. Faz alguma coisa, meu palco? É isso aí, pessoal. Reforçando aquilo que a gente falou, que a prefeitura, os órgãos públicos, o governo perfeito, né? Faça alguma coisa para não deixar se destruir aquele casarão de água branca. Não só ele, como outros lugares que tem que falar do cangaço, aqui no estado de Alagoa, no estado de Pernambuco, Bahia, que tem lugares históricos onde o cangaço passou, mas está sendo destruído o descaso. É isso, é verdade. Obrigado e fiquem todos com Deus. Valeu, gente! Aquele forte abraço a todos e tchau! Fiquem todos com Deus com essa paisagem linda e maravilhosa aí. Tchau, tchau!